Quando os territórios do Amapá e Roraima foram definitivamente instalados como estados, em 1993, os servidores públicos federais, municipais e policiais militares que lá trabalhavam caíram numa espécie de limbo jurídico. A PEC 111 de 2011, aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, veio resgatar essa injustiça garantindo os direitos dos trabalhadores e suas famílias. A transferência desses servidores para o quadro da União é, na verdade, reparar uma injustiça, um vácuo cometido pela Constituição de 1988. O presidente José Sarney aprovou um parecer chamado FC3. E esse parecer FC3 permitiu o enquadramento, como funcionários federais, de milhares de servidores no Amapá e em Rondônia. E em Roraima. O que aconteceu depois? Os outros governos que vieram após o presidente Sarney não deram continuidade ao enquadramento que o presidente Sarney determinara para os dois ex-territórios. A emenda à Constituição recebeu relatório favorável do senador José Sarney e vai tramitar em calendário especial, aprovada que foi pelos senadores presentes à comissão. Grande beneficiário também é o governo do Amapá e as prefeituras do Amapá, porque eles desoneram das suas folhas esses vencimentos que eles pagam e tiram do seu orçamento. E puderam empregar em educação, em saúde, em estradas e em outros setores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.